Sebrae seleciona pequenas empresas para a feira Zero Grau. Bom gosto, empreendedorismo e oportunidades de negócios irão se unir novamente este ano em mais uma edição da Zero Grau 2023. Uma das principais agendas do setor coureiro calçadista do país que ocorre de 20 a 22 de novembro no Serra Parque, em Gramado. O Sebrae RS está com inscrições abertas para empresas interessadas em apresentar seus produtos e serviços ao mercado, integrando o estande coletivo do projeto Estação Moda RS. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de setembro. As empresas selecionadas irão contar com subsídio de 40% do valor total proporcional ao espaço adquirido e terão adesão ao projeto Estação Moda RS e todo o seu portfólio de soluções.